Então, fala galerinha do quarto ano! Hoje é sexta-feira, né? Dia de aula de geografia. Então, vamos estudar um pouquinho? Olha, o nome do assunto da aula de hoje é o trabalho e os setores da economia. A gente vai estar falando também dos direitos do trabalhador e da evolução das profissões, de algumas das profissões, tá bom? Mas o tema central é esse, o trabalho e os setores da economia. Quais são os setores da economia? Setor primário, setor secundário e setor terciário. Vamos começar? Bem, você estudou que os setores são esses, setor primário, setor secundário e setor terciário. Agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos estudar, vamos começar a estudar sobre o trabalho dentro desses setores e os direitos do trabalhador brasileiro, tá bom? Existe atualmente uma grande diversidade de trabalhos e profissões. Grande mesmo, tem profissões de tudo que é tipo. Mas, infelizmente, nossas atividades não são valorizadas de forma igual. Um médico, às vezes, ganha mais dinheiro do que um professor, né? Um pedreiro, às vezes, ganha menos do que um advogado. Então, nem sempre as profissões, elas são valorizadas de forma igual, tá certo? O que é que eu quero falar com isso? Nem todas as pessoas ganham a mesma quantidade de dinheiro, o que vai causando uma desigualdade social. Algumas pessoas mais pobres, mais necessitadas, não tendo tanto dinheiro, e outras pessoas numa condição social muito confortável, rica, né? Então, isso gera toda uma desigualdade. Olha o que nosso amigo tá falando aqui, ó. Acontece também de um homem e uma mulher fazerem o mesmo trabalho e a mulher ganha menos. Gente, isso é um absurdo. As meninas do quarto ano, eu, tio Hugo, levem isso pra vocês. Nunca aceitem isso. Por favor, me prometam isso. Nunca aceitem que vocês, fazendo o mesmo trabalho que um homem tá fazendo, vocês exercendo a mesma função que um homem tá exercendo, você tem o mesmo trabalho que ele, e você ainda ganha menos que ele. Isso acontece muito. Nunca deixe. Por favor. Isso é errado, porque as pessoas que fazem as mesmas atividades devem receber o mesmo salário, gente. Isso foi até... Eu queria até trazer um exemplo aqui, ó. Vocês assistem Jornal Nacional? No Jornal Nacional, nós temos duas figuras, um homem e uma mulher. William Bonner e Renata Vasconcelos, né? Eles têm a mesma função, eles têm a mesma profissão, eles exercem a mesma... Eles são... Ambos são apresentadores do mesmo jornal, que é o Jornal Nacional. E você se pergunta, eles devem receber o mesmo salário? É claro que sim. Não tem diferença. Não deveria ter diferença. Então, isso foi até um assunto questionado. Renata Vasconcelos até debateu com o presidente Jair Bolsonaro, que na época ele nem era presidente. Vamos ver um trecho dessa entrevista. E, ó, galerinha, eu vou colocar agora o trecho do debate que teve, né? Renata Vasconcelos, William Bonner, no momento, Jair Bolsonaro, ele era candidato, ele ainda não era presidente, ele era candidato à presidência da República. E vamos ouvir um trecho em que se debate a questão salarial, a diferença salarial entre homem e mulher. Observem. Eu estou vendo aqui uma senhora e um senhor. Certo, com toda certeza, uma diferença salarial aqui, parece que é muito mal para ele do que para a senhora. São cargos semelhantes, semelhantes, são iguais. Candidato, eu vou interromper vocês dois. Assim, eu poderia, até como cidadã, e como qualquer cidadão brasileiro, fazer questionamento sobre os seus proventos, porque você é um funcionário público, deputado, há 27 anos, e eu, como contribuinte, ajudo a pagar o seu salário. O meu salário não diz respeito a ninguém. Eu posso garantir ao senhor, como mulher, que eu jamais aceitaria receber um salário menor de um homem que exercisse as mesmas funções e atribuições que eu. Mas agora eu vou devolver a palavra. Estão vendo aí, gente? Então, é isso que eu quero de vocês, das meninas, que quando virarem mulheres, né, tiverem seu emprego, seu trabalho, não aceitem, pelo menos lutem, não desistam, lutem por um salário igualitário. Se você trabalha na mesma função que um homem trabalha, por que você não receber o mesmo salário que ele? Por que existe essa desigualdade? Isso tem que acabar, isso é errado. Então, lutem por isso. Mas agora a gente vai retornar à nossa aula, tá bom? Bem, vamos falar agora dos direitos do trabalhador. Os direitos do trabalhador são assegurados pelo Ministério do Trabalho. Vamos falar de alguns desses direitos. Jornada de trabalho. O que é que diz a jornada de trabalho? Como é esse direito? O tempo de trabalho por dia deve ser de, no máximo, oito horas. Então, é um direito do trabalhador trabalhar até, no máximo, oito horas, não passar disso, né? E o trabalho por semana, ele não pode ser maior do que 44 horas. Então, esse é um direito do trabalhador. Outro direito é receber o décimo terceiro. Já ouviram falar do décimo terceiro salário? É uma quantia que é paga no fim do ano aos trabalhadores, né? Que tem o... Essa quantia tem o mesmo valor de um salário do funcionário. Então, é como se fosse um salário extra. É um direito do trabalhador. Férias. Férias é um outro direito. A cada ano, o trabalhador pode tirar férias. Se ele completar um ano de trabalho, o empregado, ele tem direito a 30 dias de férias, ficar de férias e ir recebendo o salário. Férias que são remuneradas. Vale transporte é um outro direito, né? É um valor destinado ao transporte do funcionário, para ele ir de sua casa até o trabalho. Ele tem direito a transporte. É um direito do trabalhador. Seguro desemprego, né? É um dinheiro que é pago ao trabalhador, caso ele seja mandado embora de onde ele trabalha. Caso ele seja demitido. Se ele for demitido, ele recebe um dinheiro que esse dinheiro se chama seguro desemprego. Então, isso, gente. São direitos do trabalhador. Agora, para você ter esses direitos, você precisa ter carteira de trabalho. Carteira assinada. Tudo bem? Você deve ter a carteira assinada. E quem trabalha dessa forma, com carteira assinada, é chamada de trabalho formal. É aquele trabalho formal. Quem não trabalha com carteira assinada, não tem esses direitos garantidos. Tudo bem? Aí, já está em um trabalho informal. Para ser trabalho formal, a carteira de trabalho deve ser assinada. E aí, a carteira de trabalho foi criada na década de 1930. E é um registro histórico do profissional. Com a carteira de trabalho, se você tem assinada, né? Você vai ter todos esses direitos de férias, décimo terceiro, de seguro desemprego. Todos esses direitos assegurados. Tá legal? Olha o que o nosso coleguinha está falando aqui. Olá, querido aluno. Falamos um pouco sobre os direitos trabalhistas. Vamos ver como as profissões evoluíram com o passar do tempo. Você sabia que algumas profissões não existem mais? E outras acabaram de surgir? Vamos falar da evolução das profissões. As profissões mudam. Várias profissões deixaram de existir ou diminuíram consideravelmente suas vagas por conta do surgimento de novas tecnologias que substituíram alguns trabalhos antes realizados por pessoas. Um bom exemplo disso são os vendedores de enciclopédias. Antigamente tinha muita gente que vendia enciclopédias, livros, né? Com o objetivo de conter conhecimento sobre os mais variados assuntos. Hoje em dia, não. Você não vê mais essa profissão, né? Esse tipo de livro nem se é muito utilizado. Não tem nem tanta utilidade mais assim. Por quê? Tem o Google. O Google. Você vai lá no Google, bota a pesquisa, o que você quer. É fácil acesso a todo tipo de conteúdo por meio de sites do Google. Então, ficou fácil e as enciclopédias foram ficando de lado. Os vendedores de enciclopédias foram ficando de lado. As profissões foram mudando. E as profissões que ainda existem, mas podem desaparecer, né? Vamos falar um pouquinho delas. Existem algumas profissões que estão bem próximas de serem substituídas por máquinas ou robôs. A tecnologia foi avançando. Como, por exemplo, caixa de supermercado. Em alguns estabelecimentos, já existem caixas totalmente autônomos. Ou seja, não precisa de uma pessoa para funcionar, para passar as compras, né? Já tem um robô, já tem uma máquina ali que faz tudo isso para você. Além disso, já podemos fazer nossas compras sem sair de casa também por meio de sites, aplicativos. Na quarentena mesmo, a gente compra bastante, né? Muitas pessoas estão comprando por aplicativos de celular. Lá pega o celular e digita lá no aplicativo iFood, não é isso? Então, algumas profissões estão desaparecendo. Observe aqui, a caixa de supermercado, mas em outro supermercado aqui tem um caixa digital. Não precisa nem de uma funcionária ali para passar as compras. Então, é uma profissão que pode desaparecer. E profissões recentes que foram surgindo não existiam antigamente. Com o avanço das ciências e das tecnologias, várias outras profissões estão surgindo para dar conta dessa demanda de inovações. O mundo está se inovando. Outras profissões surgiram justamente para criar e desenvolver as máquinas que hoje fazem os trabalhos humanos. Surgiu o quê? Engenheiros mecatrônicos, engenheiros de software. Então, observe aqui o engenheiro desenvolvendo um projeto, a bióloga trabalhando em um laboratório. São profissões recentes que surgiram devido ao avanço da ciência e da tecnologia. Outras profissões recentes, youtuber. Se você chegar para a sua avó e perguntar, avó, o que é um youtuber? Tinha isso na sua época, essa profissão? Sua avó desconhecer, provavelmente, não vai saber o que é um youtuber, porque na época dela não existia essa profissão de youtuber. Hoje em dia é uma profissão muito famosa. Intérprete de Libras, que ficou mais famosa ainda agora nas lives. Você assiste as lives dos cantores e está lá o intérprete de Libras fazendo a linguagem de Libras. Não é isso? Outra profissão recente, piloto de drone. Gente, vocês podem ser o que vocês quiserem. Botem isso na caixola de vocês. O que vocês quiserem. Você pode ser piloto de drone? Pode, gente. Pode. Eu posso... Ah, Tiago, eu prefiro aquelas profissões tradicionais. Professor, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser médico, eu quero ser dentista. Profissão tradicional. Posso? Pode. Mas eu posso ser um youtuber? Posso. Eu posso ser um piloto de drone? Posso. Eu posso ser um motorista por aplicativo? Porque antigamente não existia Uber. Não existia motorista por aplicativo. Então, surgir é uma profissão recente? Pode. Eu posso ser um blogueiro, Tiago? É uma profissão nova? Pode. Então, botem isso na caixola de vocês. Vocês podem ser o que vocês quiserem. Tá bom? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. E lembrando, eu vou passar a atividade para vocês. Página 14 do módulo de geografia. E atividade impressa de número 3 de geografia também. Tá bom? Então, façam direitinho. Um bom final de semana. Beijão. Beijão em todos. E, ó, botem na caixola. Vocês podem ser o que vocês quiserem. Tchau. Gente, pera aí. Eu já ia esquecendo. Pera aí. Meu Deus. Vocês devem estar pensando que o Tio é muito maluco. Vamos fazer a correção da atividade da aula passada. Pera aí. Calma que eu dou tchau de novo para vocês. Pera aí. Vamos fazer a correção? Nós temos aqui. Página 9. Vamos lá. Gente, tô doido. Tô doido. Tudo bem. Mas vamos lá. É assim mesmo. É quarentena afetando. Quarta questão. Observe a ilustração a seguir e marque um X nas alternativas corretas. Então, temos aqui. Vamos corrigir. Página 9. Letra A. A atividade econômica representada na letra A é a agricultura. Ela faz parte do setor primário. Vamos ver. A atividade A é a agricultura. A agricultura é setor primário. Então, vamos marcar um X ali. B. O setor secundário está retratado na atividade B, em que matéria-prima é transformada em produto. Então, vamos ver. B, B, B. É isso mesmo. Aqui é a indústria, setor secundário, matéria-prima é transformada em produto. Marca um X. Tá correto. C. O setor terciário reúne atividades de comércio e serviços e está representado na letra C. Aqui na letra C, lá na cidade, comércio, serviço, tudo certo. Setor terciário. Maravilha. X. Tá correto. Letra D. As atividades ligadas ao setor terciário, comércio e serviço, estão representadas nas atividades B e C. Não. A B não é setor terciário. A B é setor secundário. A B é indústria. Então, no marco X, não. Tá errado. Viu? Então, só A, B e C. Corrijam aí. E, para a gente terminar, vamos para a página 10. Primeira questão. De acordo com a ilustração, é, essa ilustração aqui, ó. De acordo com a ilustração, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. A ilustração retrata a poluição da água do rio proveniente das atividades praticadas nos espaços rural e urbano. É verdade, né? Poluição da água do rio aí. Tanto na zona rural, quanto na zona urbana. Então, marca V de verdadeiro. Próximo. Os três setores da economia estão representados na ilustração. O setor primário, tem agricultura e pecuário. O setor secundário, indústrias. E o setor terciário, comércio e serviços. Vamos ver aqui. Aqui é o setor primário. Setor secundário, as indústrias. Setor terciário, comércio e aqui. Então, verdadeiro. Na ilustração, tanto as atividades econômicas praticadas no espaço rural, como as atividades praticadas no espaço urbano, poluem todo o percurso do rio. Vamos ver? Aqui na área rural está poluindo. Na área urbana também está poluindo. Então, é verdadeiro. Próximo. No espaço rural, a poluição do rio, provocada pelas atividades econômicas e pelo esgoto doméstico, não atinge os moradores da cidade. Claro que atinge, gente. Atinge, poluiu aqui. É claro que o rio vai ficar poluído e vai atingir o pessoal da cidade. Então, é falso. Os espaços rural e urbano não compartilham do mesmo problema ambiental, a poluição da água do rio. Claro que compartilham. Tem poluição aqui na área rural e na área urbana também. Então, é falso. Tá bom? Então, agora sim, posso dar tchau a vocês. Lembrando das atividades, página 14. E atividade impressa de número 3. Agora sim. Tchau. E bom final de semana. Beijo.